Aí, eu lembro, a parte engraçada, eu voltando, eu voltei naquele ônibus de leito. Pagou ali mesmo. Não, é tipo assim, meu ex-patronco pagou pra mim, não, cara. Volta o ônibus de leito e tudo mais, pagou até um valor a mais. Aí, eu cheguei pra menina, tem até um trabalho de serviço de comissaria lá, né, que ela já tá trazada, traz biscoitinho. Eu falei, colega, olha só, eu posso ficar à vontade aqui, tem aquelas cortininhas? Ela falou assim, pode, mas vai à vontade como? Falei, quero ficar de cueca. Ela falou. Ela falou assim, de cueca não dá, mas por que de cueca? Aí, eu mostrei meu pé, ela, menino, o que que é isso? Não tem o pé? Foi atropelar. Falei assim, não, eu corri do Rio até aqui. Ela, para, falei assim, sério, eu mostrei pra ela, assim, os vídeos, né, apareceu no G1, apareceu no Bom Dia Rio, um monte de lugar. Ela falou assim, caraca, ela falou assim, mas tu vai dormir como? Falei assim, ó, então, eu vou deitar aqui, são seis horas de viagem, mais ou menos, eu não quero nem que a senhora me acorde lá. Ela falou assim, mas você vai de cueca? Eu falei, vou de cueca. Aí, deitei de cueca, a cueca tava até furada. É porque, vou explicar porque, era muito, era muito atrito, entendeu? E, tipo assim, eu tava... E o tecido meio que ficou... É, a cueca correndo. Foi, cara, a minha meia rasgou, perdi a unha, fiquei com o bolo inflamada, e o short, que eu tava short de laica, rasgou também, só que a cueca furada foi o top, né? Não foi atrás e na frente, foi na lateral. Eu lembro que eu deitei ali, tipo assim, eu preferi voltar também de ônibus pra poder dormir, porque eu sabia que se eu voltasse de avião ia ser rápido. Tipo assim, eu queria... Descansar um pouco. É, momentos assim, muito rápidos de conforto, pra mim, assim, seria demais. Ao deitei, deitei a... o banco, né? Aí, de cueca mesmo, ali fechei, ela falou assim, ó, em resíde, a gente dá uma pausa pro pessoal lanchar. Eu falei assim, ó, por favor, não me acorde, só quero acordar lá. Isso é brincadeira, cara. Eu lembro que eu deitei, eu me ajeitei, fechei o olho e acordei. Ela, moço, moço. Eu falei assim, não, me acorda lá. Já chegamos lá. Caraca! Lá onde? No Rio. Eu falei, impossível. Já estamos no Rio. Eu falei, não, não tem como. Eu fui o relógio, era meia-noite, caralhado. Falei, cara, colega, eu pisquei o olho só. Te juro, cara, parecia que eu tinha piscado o olho. Era muito cansaço, cara. Muito cansaço. Meu pé latejando, minha coluna, a minha vértebra. Queimadura também, né? Sol na cabeça. No segundo dia, eu estava tão, eu estava assim, era um calor tão extremo que eu tirei o casaco, que eu estava com o casaco térmico, né? Eu estava, minha cabeça estava pegando fogo e o boleto não estava dando vazão. Eu tirei o casaco, minha mochila tem um reservatório de água, tem um cano aqui do lado, sacou? Aí eu tirei, molhei o casaco, fiquei tipo igual um árabe. Eu coloquei na cabeça. Eu coloquei na cabeça e continuei, aquilo aí me deu um pouquinho de conforto também. Não levei protetor, porque realmente muito amador. Foi um erro aí. É, foi um erro péssimo, porque assim, muito amador, porque como eu falei, eu não era atleta. Hoje em dia, não, por exemplo. Hoje em dia, tu tem consciência do que tem que levar, do que tem que fazer, acho que do que, da onde você suporta. É, o que eu tenho, o que eu não tenho que levar. por exemplo, para Brasília agora, como eu vou ter dois voluntários, para poder ir de bicicleta comigo. Para levar as bananadas e as amendoim. É, entendeu? Pode até levar um caixa de banana, isso aí você abana. Você usa mais de bananada ou de amendoim? Pô, amendoim, cara. Pô, me amarra amendoim. As perguntas do Bruno, você é boa. Pô, um dos meus maiores vícios, cara, é água e amendoim. Eu sou, cara, amendoim, eu compro aqueles pacotões de amendoim, eu boto ali, às vezes na moto, assim, no aparelho da moto, eu vou pilotando e vou comendo. Eu sou o caminhar, amendoim. E o amendoim é bom, né? É o amendoim, né? O amendoim é bom.